A Secretaria Nacional do Consumidor buscou colocar para as empresas um desafio. O desafio de melhorar o atendimento ao consumidor com base nos dados publicados pelos PROCONS. E assim surgiu os indicadores públicos de defesa do consumidor. São compromissos que as próprias empresas assumem publicamente com seus consumidores. Quais compromissos? Compromisso de reduzir as demandas que vão para os PROCONS, compromisso de melhorar a resolutividade das demandas que chegam nos PROCONS. Então, na verdade, é não deixar o conflito ir para o PROCON, resolver o conflito na própria empresa e melhorar os acordos. Apresentar propostas de soluções para os consumidores. A conclusão que a Secretaria Nacional do Consumidor tira de todo esse projeto, e agora já estamos na terceira edição, que começou em janeiro desse ano, é que para pudermos avançar na qualidade das relações de consumo no Brasil, para que o consumidor se sinta cada dia mais respeitado no seu acesso a produtos e serviços, é muito importante que as empresas, que o mercado de uma maneira geral, assuma esses problemas. Que ele, primeiro, tenha produtos e serviços de qualidade e evite que o consumidor tenha que procurar o seu direito, seja no PROCON, seja na justiça. Havendo, de fato, um conflito, que essa mesma empresa, que esse mesmo setor, assuma a sua posição não só de vendedor do produto ou do serviço, mas assuma também o seu papel de responsável por aquele atendimento, resolvendo os problemas dos consumidores. Só assim nós vamos ter as relações de consumo com mais equilíbrio, com mais harmonia e de mais qualidade no nosso país.